No Dolivar Lavardo, o Cascavel começou com tudo pra cima do Pato. Chute do goleiro Matheus, direto pro gol, 1x0. Depois a jogada coletiva da Serpente, lançamento para Jorginho, que ajeitou para Mikuin mandar entre as pernas do goleiro Esaú e fazer o segundo do Cascavel, 2x0 com 9 minutos. Agora falta para o Cascavel e Johnny mandou forte, passando a barreira do Pato, 3x0. Ainda teria tempo para o goleiro Matheus bater e no rebote Rabisco fez 4x0 o Cascavel. Resultado do primeiro tempo. O Pato voltou para o segundo tempo com o goleiro Linha. E após troca de passes, Caio Barros mandou no canto de Matheus, 4x1. Na sequência, a pressão do Pato, roubada de bola de Gedi e passe para Moura fazer o segundo, 4x2, dando uma esperança para a torcida. Mas o terceiro gol surgiu faltando poucos segundos. G para Barom, que descontou 4x3. E no último lance, Hernandes cruzou para Zequinha. Na tentativa de cortar, Robério acabou fazendo contra. Fechando o jogo em Cascavel, 5x0, Pato, Futsal, 3x0. O Cascavel sobe para o quarto lugar na tabela, 31 pontos. O Pato aparece em 14º com 19, faltando sete rodadas para terminar a primeira fase.